Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu comecei o vídeo de um jeito um pouquinho diferente, né? Enrolando aqui alguns beijinhos. Por quê, gente? Porque hoje é o aniversário de dois aninhos da Manu. E vocês acreditam que eu tinha esquecido, gente? Porque eu tenho tanta bebê que eu esqueço os aniversários dela. Fui lembrar hoje à tarde. Então já fui correndo aqui preparando umas coisinhas pra fazer uma festinha pra Manu, né? Pra comemorar. Então vai ser uma festona, porque, gente, foi de última hora mesmo. Então eu tô aqui dando o meu jeito pra fazer uma festa bem bonitinha. Como vocês viram, né? Eu já falei também, eu tô aqui enrolando alguns beijinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O tema da festa, eu escolhi tudo rosinha. Então, que a Manu ama rosa, né? Então eu tô fazendo aqui, ó, rosinha e branquinho. E aqui tá os negocinhos pra poder colocar o beijinho. E eu tô correndo aqui pra fazer as coisas, porque eu ainda tenho que montar toda a mesa. Tenho um monte de coisa. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou terminar aqui, né? E eu mostro pra vocês como que tá a mesa. A gente tá uma bagunça e a gente tem que arrumar pra ficar tudo bem bonitinho. E eu também preciso arrumar a Manuzinha, né? As outras meninas, a Pérola e a Lívia, já estão arrumadinhas, todas de rosinha. Então eu já mostro pra vocês também. E aí eu vou só arrumar a Manu mesmo, que ela tem que colocar uma roupinha mais diferente, né? Porque ela é aniversariante. Antes de eu mostrar pra vocês a bagunça que tá ali a mesinha, eu só vou finalizar o que eu tenho que fazer aqui na cozinha. Que é terminar aqui os beijinhos. Eu também tenho que colocar a pizza, gente, pra assar. Que vai ter pizza também, né? Aí eu vou mostrando pra vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, bonitinho, né? Os beijinhos. Terminei os beijinhos, ó. Já tá tudo aqui no pratinho. Eu não vou deixar nesse pratinho, né? Porque ele é roxo e sai um pouco do tema todo rosa. Mas eu vou deixar assim só pra levar na mesa. E agora eu só vou colocar a pizza no forno. E aí a gente vai lá na mesa pra mostrar pra vocês como tá a situação, gente. Olha só, gente. Essa aqui é a pizza. Olha que delícia. E agora eu vou colocar ela aqui no forno. Prontinho, né? E vamos esperar ficar pronta. Enquanto isso, agora sim, eu vou levar vocês lá na mesinha pra gente poder olhar e arrumar também aquela bagunça. Olha só a situação dessa mesa. Tá tudo bagunçado. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que tem aqui, né? Pra festinha e a gente vai arrumando. Gente, eu já tinha aqui em casa, ó, essas bexigas aqui rosinha. Né? E eu tô pensando em fazer tipo um mural assim com as bexigas. Porque eu não tenho painel pra colocar ali no fundo. Então eu vou encher depois e vou colocar tudo bonitinho. Mas eu não vou fazer isso agora. Olha só, gente. Eu achei aqui em casa, como eu tô falando pra vocês, foi tudo rápido assim na correria. Então eu improvisei. Eu achei esses tubetes aqui em casa. E tinha essas balinhas aqui, eu coloquei. Pra quem quiser saber, eu fiz as balinhas com massinha, tá bom? Igual eu fiz ali o beijinho. E eu encomendei também alguns docinhos. Então, ó, aqui, gente. Tem esses donuts, ó. Que ficam aqui nessa bandejinha. Tem esses docinhos aqui também, ó. Tem umas balinhas também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essas três balinhas aqui. Chocolate também, gente. Que tá tudo espalhado, mas eu vou arrumar certinho. Então tem, ó, chocolate também aqui. Tem pirulito, ó. Tem esses aqui. Esses aqui que é mais de decoração. Que eu vou deixar nessas xicrinhas rosinhas que eu tenho. Aí eu coloquei aqui. E pra ele ficar presinho, eu coloquei massinha, gente. Massinha me salvou hoje. Fiz ela pra fazer várias coisinhas. Aí aqui também tem, ó, esse pirulitinho aqui. Tem esse outro. Fica tudo na xicrinha rosa. Vai ficar super fofinho. Também separei uns pratinhos rosinha, né? Pra colocar aqui. O bolo, tava esquecendo de mostrar, gente. Ó, eu fiz esse bolo. Bem aqui, olha que lindo que ficou. De chocolate, né? Com cobertura de morango. Que é um dos favoritos da Manu. Tem também rocambole. Esse aqui eu já ensinei no canal. Aqui tem essas coisinhas pra cortar a pizza e o bolo também. Aí tem uns copinhos também, né? Pras meninas. Três, porque vão ser três babies mesmo, né? A Manu, aniversariante. A Pérola e a Lívia. E também tem ketchup pra quem quiser colocar na pizza. E de bebê eu separei aqui suco de morango. E agora, gente, eu vou arrumar essa mesa aqui. Quando a pizza ficar pronta, eu também coloco aqui. E eu esqueci de trazer os beijinhos, gente. Eu fiz e esqueci de trazer. Aí eu vou colocar aqui também. E eu também tenho esses chapézinhos aqui rosa pra colocar nas meninas. Então, gente, eu tô ajeitando aqui. Eu acho que tá ficando bem bonitinho. Tô colocando os tubetes aqui no cantinho. As balinhas eu vou deixar espalhada aqui pela mesa. Vai ficar bem fofinho. Esses docinhos aqui eu vou deixar aqui no cantinho. Eu já terminei aqui a mesa. Eu vou mostrar pra vocês certinho como ficou. Só tá faltando mesmo, como eu falei, né? Colocar os balões aqui. Mas as beijinhas, né? Eu já coloco. Mas ficou assim. Aqui no cantinho eu deixei o suco de morango. E aqui tá os pratinhos também. Pras meninas poderem comer, né? Elas vão pôr no pratinho aqui. Aqui eu mostrei pra vocês, né? Eu coloquei os tubetes com as balinhas. Aqui tá o rocombole também. É de chocolate, né? Com recheio de morango, igual o bolo. Aqui ficou os donuts. Os chocolates eu coloquei espalhados pelo canto da mesa. Então tem mais aqui, tem do outro lado. O bolo ficou aqui no meio da mesa, né? Eu coloquei os beijinhos em volta, assim, do bolo. As balinhas, como eu mostrei, também estão espalhadinhas. Sobrou, gente, só um pirulitinho, ó. Esse aqui, que não coube na xicrinha. Então eu deixei ele aqui também. Agora aqui no canto, aqui no fundinho, eu deixei os copinhos. Eu deixei aqui, né? Aqui tá os pirulitos nas xicrinhas, que eu já mostrei pra vocês. Os chocolatinhos tem mais dois aqui. Uma balinha aqui também. Os docinhos eu mostrei que eu coloquei aqui, né? Aqui ficou um espaço pra poder colocar a pizza. Então eu vou deixar do lado da pizza o ketchup. E aqui também tá as coisinhas pra poder cortar a pizza e o bolo. Agora só tá faltando mesmo colocar as bexigas, né, gente? Eu vou colocar e eu mostro pra vocês o resultado. E também tem que mostrar as meninas pra vocês que tão brincando, gente. E também tem que arrumar a Manu. Olha como tá a situação aqui, gente. Elas tão tudo brincando com as bexigas. Aqui tá a nossa aniversariante. Que, gente, ela tá linda. Se o tema da festa fosse azul, eu deixava ela assim, porque tá a coisinha mais fofa. Mas, gente, tá frio e o tema é rosa, né? Então eu vou colocar o macacãozinho nela. Já mostro pra vocês. Aqui tá a Lívia e a Pérola. Elas também tão com as bexigas aqui, ó. E a roupinha delas, gente, elas tão iguais, ó. Com uma roupinha listradinha rosa e uma calça rosa. Coisa mais fofa. Elas tão com essas faixinhas aqui. O da Pérola é uma faixinha toda rosinha claro. E o da Lívia já é um laço maiorzinho, né? E um rosa mais escuro. Dá oi pro pessoal, Manuzinha. Oi, gente. Eu tô muito feliz que é meu aniversário. É, gente, ela tá super animada pra ver como que tá ali a mesa, né, Manu? Sim, mamãe. Aqui, ó, as meninas também vão dar oi pra vocês, né? Oi, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, meninas, eu vim aqui pra poder pegar as bexigas pra terminar de arrumar ali, né? Onde vai ser a festinha da Manuzinha. Então deixa eu pegar aqui as bexigas. Olha só como ficou, gente, aqui o painel, né? Com os balões, com as bexigas. Ficou super bonitinho. Gente, ficou bem melhor, não ficou? Ficou super fofinho. Coloquei os chapéuzinhos aqui que eu tinha esquecido. E a mesa eu já mostrei pra vocês. Então ficou assim. Ah, gente. A pizza ficou pronta, eu coloquei aqui. Que nesse tempinho eu coloquei aqui os balões, né? Peguei a pizza e troquei também a Manu. Vou mostrar pra vocês. E a Manu ficou assim, gente. Super fofinha. Eu coloquei esse macacãozinho cheio de pelinho. Porque tá friozinho hoje. De faixinha eu coloquei essa aqui, que é super fofinha, gente. Ela tem essa parte meio holográfica. Agora eu já vou levar as meninas lá pra mesa. Pra gente poder cantar o parabéns. E também pra elas poderem comer. A Manuzinha já tá aqui com o chapéuzinho dela. E as meninas também. Então agora é só cantar o parabéns pra Manu. E, gente, eu não consegui vela de jeito nenhum. Eu procurei, gente. Mas eu não achei nenhuma vela aqui. Não deu tempo de comprar também. Então não vai ter vela hoje. Já cantei o parabéns. Já passou um tempinho também. A Manu tá aqui comendo. A Pérola e a Lívia também. A Pérola tá ali comendo pizza. A Lívia tá aqui comendo docinho. E agora eu vou entregar pra Manu o presentinho dela. E o presente da Manuzinha é Carmed. Que ela tava me pedindo muito. Eu comprei esses dois aqui, ó. Aqui seu presente, Manu. Então, gente, foi essa festinha da Manu. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? E agora elas vão ficar aqui só terminando de comer as coisinhas. Então, né? Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, já vai deixando o seu like. Que me ajuda bastante. Já vai se revendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho nas notificações. Pra sempre que eu postar o vídeo, eu apareci aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram, que vai tá aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também me sigam no meu TikTok, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Mas esse foi o vídeo. Um super beijo e tchau! Tchau!